Caros amigos, bora tá prosseguimento a nossas verdades impopulares, as minhas verdades impopulares. Tão gostando? Como é que tá? Tá diferente? Você gostou mais do formato? O que a gente pode agregar de novo? Poder fazer de diferente? Eu tô até, tô gostando. Tô me empolgando a tal. Ainda tá, é só o começo de muita... muito tema ainda que tem. Tem bastante ainda pra gente poder falar. Então, pra sem mais delongas, vamos começar por temas polêmicos. Vamos lá, o que nós podemos fazer? Tema automobilismo. Isso é bom, hein? Nick Lauda, a melhor história da Fórmula 1. Muito bom. Muito bom. Nick Lauda, quem sabe, foi um dos grandes pilotos de Fórmula 1. Pessoal da mais antiga. Eu peguei, acho que... Eu não cheguei a pegar. Eu peguei mais por relatos assim. Porque a última vez que ele foi campeão do mundo, o seu tricampeonato foi em 84 anos que eu nasci. Mas por que que eu acho... Eu poderia citar Alan Proch, Ayrton Senna, Nigel Mansell, vários pilotos... Nelson Piquet, vários pilotos que têm uma história grandiosa com vários títulos. Emerson Fittipaldi também. Mas por que eu falo e eu acho a história mais apaixonante, a melhor história de um piloto em Fórmula 1, é de Nick Lauda, pela sua trajetória. Tanto com tons de drama, com vitória. Teve até filme que foi lançado sobre ele. Mas ele, em pista, foi muito mais do que um filme. Ele pode se dizer que foi um exemplo em si. E esse sim, pode falar que esse piloto foi um exemplo para gerações mais à frente. Não você sentar num carro, botar um capacete e simplesmente pilotar. Ele foi além. Além dos seus limites. Ele era um piloto que não simplesmente queria sentar e dirigir. Ele gostava de dar opinião e produzir seus próprios carros. Muitas vezes as escuderias não gostavam disso. Se chegar numa Ferrari, numa McLaren, equipe consagrada, e você começar a dar palpite, eles não falam para lá, você é só piloto. Você senta e você é muito pago para dirigir. Ele não gostava disso. Ele gostava de participar do projeto. E muito disso ele se fez campeão com um projeto de tu próprio. Ele foi tricampeão mundial, como eu citei. E ele também foi campeão, acho que já campeão do mundo. Ele estava disputando já para conseguir, se eu não me engano, o bicampeonato. E na campanha, o que veio com o teor de drama, até que foi tema do filme que relata a sua vida, é o seguinte, ele sofre um acidente gravíssimo. Naquela época não tinha a tecnologia que é hoje, o carro começou a pegar em chamas. E ele quase teve o mesmo final que teve Gilles de Leneuve, o pai do Jacques de Leneuve, que morreu carbonizado em pista. Por muito pouco ele não morreu. Mas ele deu parte do corpo todo queimado. Ele ficou internado. E a temporada foi rolando, porque os patrocinadores não podiam parar. Foi rolando. Ele estava tão bem na pontuação que ele não conseguiu ser ultrapassado. E dentro da mesma temporada, ele ainda voltou e conseguiu ainda ser vice-campeão do mundo. Para você ver a grandiosidade dele. Ele era tratado como um monstro, no caso, porque quando ele voltou com o rosto todo desfigurado, teve que fazer enxerto de pele e tudo, mesmo com muita dores. Ele voltou para botar o capacete, botar o uniforme, a bala clava. Ele conseguiu ser vice-campeão do mundo. Já era campeão. O que ele fez? Não contente. Na temporada seguinte, o que acontece com ele? Ele é campeão do mundo. Consegue o seu campeão. Mas no campeonato mundial, mesmo todo desfigurado. torna-se, no caso, bicampeão do mundo. Isso era uma aberração na época. Afrontando vários casos. Tinha Jack Stewart, tinha Jimmy Clark, tinha vários pilotos consagrados. Tinha Anderson Fittipaldi na época também, que foi o nosso bicampeão. Outro grande piloto também. Mas ele conseguiu com muitas dificuldades físicas, mentais. Ele sofria bullying disso aí. Naquela época era friscura, não era bullying. Mas ele foi um piloto. Exemplo a ser seguido. E não contentei no final de carreira, ainda foi campeão mais uma vez, fechando o tricampeonato. Então, exemplo de uma história bonita e de superação, Nick Lauda. Austríaco muito bom de volante. E na raça. Sem mídia. Sem repercussão. Esse é o meu melhor piloto em Fórmula 1 de todos os tempos. A próxima. Próximo tema. Mais uma verdade absoluta. Ou não. Seria. A soberba do São Paulo Futebol Clube. Agradando a nossa audiência também. Temos São Paulinos que vêem nossos vídeos. E a soberba. Da onde é que vem? Onde é que a nossa querida bicharada se acha soberba? Isso já não é de hoje. Da sua fundação. Da sua falência. Quando teve o jogo das barricas. E o São Paulo foi salvo por Palmeiras e Corinthians. Até pela portuguesa. Que era um torneiozinho. Um quadrangular de São Paulo. Para salvar o São Paulo. Salvou o São Paulo. Mas a soberba nunca abandonou o time do Jardim Leonor. Soberba dessa que já passou. Da época da fundação do CT de Cotia. Somos os melhores. Somos imbatíveis. Somos a referência. Sempre aquela soberba. E toda muita soberba percebe a queda. Teve a queda no Paulista. Muitos dizem. Ah, isso. A gente é coberta. Isso não aconteceu. Aconteceu sim. Então teve. É comprovado pela mídia da época. Que São Paulo caiu. Mesmo evitando. Mesmo tendo manobras de bastidor. Para mudar regulamento. Com o campeonato em curso. Né? Isso é ninguém fala muito. Isso é a dita soberba do São Paulo Futebol Clube. Remeter mais atrás. Fatos negados também. A construção do Morumbi. Na época do presidente. Lá o Donatel. Que também era governador biônico. Da época da ditadura. Ele pegava dinheiro público. Na época da construção da imigrante da Anchieta. Tinha aquela lenda. Que os caminhões de pedra e areia que desciam para construir a rodovia. Dois iam para... De três caminhões. Dois iam para a Anchieta. E um ia para o Morumbi. Para fazer o estádio. Aí o São Paulo bate no peito para dizer. No áudio de sua soberba. O estádio é nosso. Com o nosso dinheiro. É nosso. Pode se dizer sim. Que foi dinheiro público. Aí é muito fácil você zoar o corintiano rival. Que eu tinha da Odebrecht. O dinheiro desviado. Mas a história de São Paulo também não é muito limpinha não. Então é fácil você falar mal do Corinthians. Sendo que a sua São Paulina é muito feia. É suja. Né São Paulino? Então. Essa é a minha verdade. A soberba São Paulina existe sim. Ela nunca caiu. No brasileiro. No paulista caiu sim. Próximo tema. Vamos lá. Mais um. Mais um tema. Aí você causa polêmica. Falar mal de rival. Sempre é gostoso. O Brasil não é o país do futebol. Eu acho que não. Porque se for pegar em pesquisas. A maior torcida do Brasil é do Flamengo. 40 milhões. Do Corinthians 30, 35. Aí vai São Paulo de 18 milhões. Palmeiras de 16 milhões. E vai o restante. Por que o Brasil não é o país do futebol? Porque o brasileiro não gosta muito de futebol. O brasileiro gosta de vencer. Geralmente você pega hoje a molecada mais nova. O time que tem destaque. Manchester City. Barcelona. Real Madrid. Meu Barça. Meu Chelsea. Essas fiadagens que a molecada mais nova fala. Porque é o time que está vencendo. Que está na mídia. Não é o time que eu torço por qualquer motivo disso. Ou pela minha família. Ou meus amiguinhos de infância me influenciaram. Ou meu pai me fez torcer. Não. É porque está na mídia. Está na fama. Então o brasileiro não gosta de futebol. Gosta quem está vencendo. E o time está perdendo. Ah, eu vou parar de torcer. Que nem tem um tema muito interessante de falar. Quando o seu time está perdendo. É uma parola que o brasileiro não gosta de futebol. É o seguinte. O time está perdendo. O que acontece? Ah, não gosta de futebol. Ele ganha milhões e não ganha nada. Aí quando ganha você quer tirar um barato do seu rival. Pera aí. Vocês estão ganhando milhões. Você não gosta dele. Aí ganhou. Aí você começa a torcer. Isso para mim não é torcedor. Então por isso que eu falo. O brasileiro gosta de vencer. Isso vai para futebol. Vale para automobilismo. Vai para um monte de coisa. O brasileiro não quer saber quem é o bom. O que é o que é o que é o que é. Quer saber de vencedor. O meu exemplo vencedor. Isso para mim é balela. Então se é para torcer. Que for fazer algo na vida. Faça de verdade. Faça com vontade. Não faça porque. Ah, é. É porque é bonito. É porque é legal. Mas faça porque você gosta. Não é porque for influenciado por alguém de fora. Então por isso que eu falo. O Brasil não é o país do futebol. Pega o exemplo do Uruguai. Dois milhões de habitantes. O país se motiva. Ele conseguiu ser. Com apenas dois ou três milhões de habitantes. Ser bicampeão do mundo. E bicampeão olímpico. Naquela época que antes. Pré Copa do Mundo. E isso é muito relevante. Um país tão minúsculo. Se importa tanto com o futebol. Consegue. O Brasil com mais de duzentos milhões. Pra conseguir craques assim. E formar um time decente. Então. Eu acho que. Se for um país do futebol. Pra mim. O Uruguai. É o país do futebol. Eles respiram futebol. Montevidéu ferve. Até Buenos Aires na Argentina também. Mas Brasil. Gosta de vencer. Se vencer no futebol. Beleza. Se não. Pra encerrar. Vamos ter mais um. Dá pra fazer mais um. Vamos fazer mais um. Vamos fazer mais um. Pra encerrar. Pra que não seja um tema longo. Pra não ficar tão grande assim. Mas vamos falar. É música né. Stones. É melhor do que Beatles. Ah sim. Eu. Aí também vai ter um. A minha verdade. Porque vai mais do meu gosto. Eu gosto muito mais. Dos Rolling Stones. Que dos Beatles. Gosto das duas bandas. Mas eu gosto mais dos Stones. Por quê? Eles fazem. Ou faziam. Fazem até hoje. Mas na época da rivalidade. Com os Beatles. Rivalidade daquela que foi imposta pela mídia. Pra poder. No caso. Ter mais. Venda. De shows. De discos. De álbum. Em si. Vende a marca. Os Beatles. Era dito. Os protegidinhos da mídia. Que eram os anjinhos. Mas usava droga. Pra caralho. Todo. Bando de vagabundo. Cachacete. E drogado. Os Rolling Stones. Também não eram anjos. Também né. Eram demônios. Mas também. Vestia a roupa de demônio. Também né. Aquelas. Aquelas. Se travestis. De santos. Mas. No caso. Eu acho. O Rock and Roll. Cru. Quando se propõe a apresentação. Ao vivo. Dos Rolling Stones. É melhor do que achar. Por causa dos Beatles. Os Beatles tem a sua. É. A sua tradução. Que já mudaram. A música. O patamar. Criaram. Um Rock and Roll diferente. Como o Led Zeppelin. Também já fez. Uma vertente diferente. Também. Uma evolução. Do Rock. Mas. O Rolling Stones. A Andres. Estão na estrada. Fazendo. Um bom Rock and Roll. Tem tendência. Pro pop. Ou pra outras vertentes. Mas. Quando eles. Colocam uma música. Ao vivo. Eles colocam com amor. Com paixão. E sem falar mais também. Que Cliff Riddles. Na guitarra. Por tanto que já se entupiu de droga. E ainda consegue subir num palco. Ele. Só pode ser o Highlander. Ele não é. Ele não é desse mundo. Então. Essa é a minha verdade absoluta. Mais um capítulo. Se encerra. As minhas verdades. As verdades absolutas. Impopulares. Então. Vamos palmeiras.